Por favor, eles não querem saber do seu banho. Eu não acredito. Minha filha é uma Wonderbolt. Que orgulho. Pai, segura a onda aí. A gente tá em público. Eu sei, eu sei, mas é que você tinha uma meta e conseguiu alcançar. Muito bem, Wonderbolts. Vamos pro chuveiro pra deixar Rainbow Dash passar um tempo com a família dela. Tá legal. Ótimo treino. Eu alcanço vocês num minutinho. Senhor, vocês criaram uma ótima voadora. Ah, não. As lágrimas estão vindo de novo. Pai. Podem nos dar um segundo? Há algum problema? Sim. Você tinha que me avisar que ia trazer os meus pais. Ou então falar com a Twilight, sei lá. Mas não ia aparecendo. Por quê? Ai, é que os meus pais e eu temos uma relação delicada. Eu amo muito os dois, nós somos muito unidos. Mas tem um motivo pra eu não ter contado que eu sou uma Wonderbolt. Eles podem me deixar meio... constrangida. Hã? É sério? É claro que é sério. E agora você trouxe toda essa loucura pra minha vida. Qual é o problema de um pouco de apoio? Bo e Windy. Eu quero que conheçam a Apple Bloom e a Sweet Bell. Oi! Oi! Saudações, pequenas pôneis. Estão animados pra ver a Rainbow Dash? Ah, puxa! Sim! E pensar que nunca nos incomodamos em vir a um evento dos Wonderbolts. Nós dissemos que a Rainbow Dash não é uma Wonderbolt ou é o propósito. Mas agora ela é! É, e ela mereceu. Sabiam que tudo começou quando ela ganhou uma faga na cobiçada Academia Wonderbolt? Treinando com a Spitfire. Ah, eu não sabia disso. Mas que maravilha! Mas aí, a concorrência ficou difícil. Especialmente contra um Pegasus chamado Lightning Dust. Ah, que coisa! Mas é claro que a Rainbow Dash provou será a melhor. E depois conseguiu ficar na reserva dos Wonderbolts. Um rá de novo! Mas aí, o Wonderbolt ciumento, o Indy Rider, ficou com medo da Rainbow Dash bater o recorde de velocidade dele. Então, ele forçou um crime que ela não cometeu. Ah, não! Mas graças a Harriet, a Rainbow Dash provou sua inocência e se tornou uma Wonderbolt reserva. E isso até o Firestrike se aposentar e ela se tornar oficialmente uma Wonderbolt. Um rá! Uau! Que história mais envolvente! Você conhece mesmo a história da Rainbow Dash. Vai se sair muito bem com a pesquisa. O show vai começar! Vamos lá, Boltz! Mostrem do que são capazes! Exibição de primavera dos Wonderbolts! Vamos lá! Uuu! Arrasa tudo e bota pra quebrar! Depois monta tudo pra botar, pra quebrar. Tudo de novo! Vai, Rainbow Dash! A melhor Wonderbolt do mundo! Olha só, olha só! É a minha filha! Vai, Rainbow! Vai, Dash! Vai, 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 vai! Olha, o seu pessoal é bem barulhento, mas eles não são tão ruins. Nossa! Quando foi que colocamos fogos de artifício no show? Não, não colocamos! Vai, caroça! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai!